E aí galerinha, beleza? Beleza? Moto firmadores UK, diretamente de Londres, Inglaterra Então pessoal, hoje eu vou levar vocês pra trabalhar comigo mais um dia aí Hoje é segunda-feira, agora são 8h30 mais ou menos da manhã Tô saindo um pouquinho tarde de casa Já tá aqui a jaqueta, né? Vou me vestir aqui agora Os equipamentos já tá aqui, o celular tá ali, tudo certinho E hoje tá frio, hoje vai fazer máxima de 8 graus, mínima de 2 Pelo menos não vai chover, tá vendo? Um dia bonito, aqui é o fundo de casa Olha o gato do vizinho dormindo aqui em cima de casa Eita, tá com frio, coitado Então galera, espero que vocês gostem e acompanhem comigo esse dia Beleza? Vou trazer vocês aí nos melhores momentos aí Mostrar um pouquinho da nossa realidade aí Tá aqui o capacete, tá carregando aqui o bluetooth Todo de 2 em 2 dias eu carrego Na verdade já carregou, que a luzinha tá verde, tá vendo? Carrega aqui, né? Pra poder comunicar com os amigos no telefone Com o patrão também Então galera, voltamos depois lá de fora com a modinha E aí galera, beleza? Voltamos aqui de fora já Olha como é que tá branquinha, gente do céu Isso aqui agora tava congelado Que eu olhei, né? Olhei antes de sair daqui de casa Antes de começar o trabalho Eu sempre venho aqui e dou uma olhada na modinha Vê se tá tudo certinho, vê se o pneu não tá murcha Alguma cor assim, né? Pra nós começar o dia seguro Nossa, mas tá gelado hoje Meu Deus do céu Olha Tô conversando e saindo fumaça da boca O vizinho ainda não ajeitado no lixo ali Separando o reciclado Nós já faz isso lá dentro de casa Eu e a mulher, nós já temos os latão já separadinho Lixo reciclado, que não é reciclado Porque se você não separar aqui, eles não coletam não Eles não pegam não Vamos que vamos Olha essa R1 nervosa aqui Todo dia tá aqui na porta de casa Trânsito aqui já tá nervoso E é nóis galera, vamos trabalhar Põe o capacete aí Coloca a lua Que frio O aquecedor já tá ligado Aquecedorzinho das mãos aqui Opa, não tô vendo nada lá atrás Tô vendo nada lá atrás Nossa Deus Que frio Tanque de gasolina tá cheio Então é isso aí galera Espero aí que Deus abençoe mais um dia nosso Segundo Dona Brava Saindo aí pra trabalhar Logo cedo Hoje né Saí um pouco mais tarde do que o normal Mas tamo aí já Não deixa de sair de ser cedo né 8 horas da manhã Não é cedo não 8 e meia Pessoal tudo indo pra trabalhar agora Esse horário De pico E volto com vocês depois aí galera E valeu aí vocês que estão acompanhando aí Desculpa a afegação aí da voz Porque tá frio Tava aqui no quentinho lá dentro de casa Né meu Fechar a viseira aqui Então falou Voltamos depois E aí galera Beleza Meu Voltei aqui Tive que aumentar o aquecedor por último Velho O último volume aqui O último Mais quente né Vamos dizer assim Então Liguei lá no meu controle Já passou um trabalho Que é aquele trabalho que eu falei aí Que eu fui lá na casa da velhinha Pegar o monitor do coração Sabe Eu vou agora em outro endereço Pegar de outra velhinha Vamos ver né Se eu consigo registrar Pra vocês verem Olha ó Tô subindo essa rampinha aqui Bem legal Todo dia de manhã eu passo aqui Aí eu já olho pros dois lados E já vejo como é que tá o trânsito Lá pra você ver O trânsito engarrafado Trânsito ali engarrafado Aqui em cima nunca tá engarrafado Mas hoje engarrafou Nossa deus Gente vocês não conseguem ver O tanque tá frio Mas tá gelado demais Deixa eu ver aqui O caminho que eu tenho que fazer Eu acho que eu vou cortar Não vou passar por dentro não E é isso aí Olha o trânsito ali Como é que tá Olha o pôr do sol O pôr do sol não Nascer do sol né Olha que lindo Aquilo ali é uma fábrica de cerveja Olha galera Fullers Show hein Perto de casa Só mais chegar aí E cortar o caneco aqui mesmo Eu vou cortar o trajeto Eu vou cortar pela avenida não Eu vou cortar pela esquerda aqui Trânsito aqui tá Cabuloso E vocês aí acompanhando Junto comigo aí né galera O certo era eu pegar essa avenida movimentada aqui A A4 Só que Eu vou cortar por aqui Tem outro caminho que faz por aqui Vamos ver se os parques ainda tá tudo branco De neve Olha lá Tudo branquinho Tá verde mas um pouquinho branquinho ainda Mais cedo agora Tá tudo branco Eu passei ali perto de casa ali Só que eu não tava filmando Mas beleza galera Quando eu chegar lá perto da casa da velhinha Lá pra pegar o aparelhinho do coração Eu ligo a câmera aí Pra ver se nós registramos alguma coisa bacana aí pra vocês Beleza Falou Vou desligar aqui que eu não tô conseguindo nem falar direito Tchau tchau E aí galera Voltamos aí Já estamos aqui no setor da Do paciente Onde viemos buscar aí a maquininha do coração Estamos chegando aí a proximidade da Residência dela Hoje é dia de lixeiro passar Os lixos tudo de fora Pô tudo engasalhado A criancinha indo pra escola Aí pra você ver tudo com um toquinho na cabeça Olha aí ó Tudo uniformizadinho a criançada Deve ter alguma escola aqui nas proximidades Achei a escola aí ó Escolinha aí Os alunos chegando Aqui as escolas Eles tem que andar tudo uniformizado Viu pessoal Aqui não é igual no Brasil não Tipo Aqui se você não tiver uniforme Você não entra Primeira vez que eu venho aqui Olha que lugar legal Tão de folha As árvores já tá quase tudo sem folha Acho que eu tô no lugar errado É na verdade não era aqui não Mas é bom que eu já mostro pra vocês aí Um lugarzinho bacana que eu descobri aqui Sem querer Dá pra ter virado aqui Eu virei no antes Então galera Cheguei aqui na rua da paciente SQF Place Qual que é o número da casa dela Vamos ver aqui Número 12 Flat 12 E eu não posso Chamar ela antes do horário Acho que ela pra trás Aqui pra você ver galera Aqui do lado de meu esquerdo Aqui é ímpar Número ímpar Daqui é o número par Eu tenho que ir no número 12 Então é isso aí galera Na hora que eu for lá pegar o negócio lá Então eu chamo vocês aí Comigo aí Beleza Até mais Tchau Aí cheguei Achei bem aqui na esquina Essa casa preta aqui Número 12 Beleza Eu vou chamar lá agora Pra pegar lá Desliguei esse rádio aqui Que ninguém aguenta né Esse barulheiro na cabeça aqui Número 6 Flat 12 Ah tá Números Aí galera Vocês estão aí na dificuldade Comigo pra encontrar aqui É porque eu olhei errado Flat 12 Mas no número 6 Por isso que eu tava vendo Que tava diferente aqui Número 6 Aí eu vou chamar no flat 12 aqui Endereço certinho Graças a Deus Os controles não me sacanearam Normalmente eles Botam aí o endereço Faltando detalhes Então vamos lá comigo Galera Não tem número 12 aqui Não tem número 12 aqui Então galera Estamos entrando na casa De mais uma cidadinha Vai ser no Flat Crown Flow Crown Flow 1 First Flow Oi 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 Não tem número 12 aqui Não tem número 12 aqui Não sei o que eu vou chamar Não sei o que você tem que chamar Sim, eu vou chamar de São Maris Sim, ele vai lá Sim, ele vai lá Sim, ele vai lá Você não colocou um motorista? Sim, motorista Eu quero chamar de chocolate Um chocolate Ok, perfeito Perfeito Não tem problema Tchau, tchau 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 Ele pegou e chegou aqui Lá no London Bridge Aqui no laboratório Em 15 minutos 10 minutos Tempo recorde Mas isso aí É nóis E aí galera Beleza Ligar a câmera aqui Passando a Waterloo Bridge Aqui nós temos a visão A London One O Big Bang Ali na nossa direita A nossa esquerda Aqui nós temos toda A visão da City City of London Tem a The Shard Tower Tem ali os prédios ali é a Santosh Cathedral é nóis galera passamos aqui agora pro lado sul de Londres tá vindo em sentido aí ao King's College e tal ainda aqui a minha direita aqui é a famosa Waterloo Station, ali atrás dessa iMac esse iMac aqui é um cinema 3D meu, diz que é muito show nunca fui aí é, pode pedir desculpa mesmo que você entrou sem olhar pra direita viu tio, eu dei uma buzinadinha só pra mostrar o que eu tava passando ali e o cara pediu desculpa então galera, aqui é o Waterloo Station sai trem aqui pra tudo quanto é lugar na Inglaterra que você pensar mas é isso aí então galera, só liguei mesmo pra mostrar ali na ponte ali pra vocês agora são 10 minutos passados das 10, 10 e 10 né e vamos que vamos e o frio só aumenta até mais galera, até mais e aí galera, beleza, beleza voltamos aí tô passando aqui por Stratton Hill e olha o que eu achei aqui tá vendo ali, ó uma escola de capoeira capoeira school que legal, cara e ó, pra quem gostaria de 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 lutar capoeira ali, ó telefone 020-8769-8967 celular 078-52-79-79-90 só ligar nesse número aí e ver como é que funciona a escolinha de capoeira aí ó galera que mora aqui em Londres tá registrado aí pra vocês se eu não me engano eu vi num post num grupo aí no Facebook que chama Brasileiros em Londres tava um pessoal perguntando lá se sabia de alguém que se houvesse se alguém sabia de algum lugar que desse aula de capoeira e tal tivesse roda de capoeira chegamos aqui no postinho de saúde Gracefield Gardens vamos pegar aqui as 11 horas falta 10 minutos pras 11 então nós falamos aí depois com vocês falou galera beleza, beleza voltamos aí tô no horário de almoço que eu tô comendo uma batatinha frita aqui batata com salsicha, né que hoje tá meio corrida que não tô tendo muito tempo ó, aqui tem uns 3, 4 pombinhas que tá rodeando aqui quer ver o que que acontece quando eu jogo uma batatinha no chão vocês vão ver vai dar até briga vem as garças vem tudo, quer ver? vai lá pra se ver olha que bagunça que vira ali as garças até briga a garça vai bater nas pombinhas sai daqui sai daqui beleza galera depois nós voltamos e aí galera beleza voltamos aí tô aqui com o seu Juscelio bom Juscelio? pela ordem campeão então galera vocês viu eu tava almoçando aqui eu até registrei eu alimentando os pombinhas aí o seu Juscelio parou aqui ele trabalha na Deliveroo aqui aí ele falou em português comigo aí conversa vai conversa vem ele falou que já me acompanhava lá no Facebook também e falou que perguntou você é o cara da veinha lá que é da história da veinha e aí seu Juscelio? menino do bem esse rapaz é do velho guerreiro valeu voltando aqui a rota que vai andar ainda com esse mundão de Deus essa noite acompanha na peleja é isso aí o seu Juscelio também trabalhando aí dobrado o dia inteiro né seu Juscelio? tá aí rapaz nessa luta com esse Deliveroo esse Deliveroo vou te falar manda um abraço aí tem muita galera que acompanha aqui que é nada da Deliveroo lá quiser entrar na Deliveroo é só falar com o seu Juscelio né seu Juscelio? we are around my friend sem crer assim então falou Juscelio até mais hein aí galera beleza chegamos aqui no Sharing Cross estamos aqui com a rapaziada aqui e aí beleza então pessoal olha pra vocês verem aqui um parafuso aqui no pneu e eu vou remendar esse aqui agora eu vou mostrar pra vocês aí beleza então por isso que é bom a gente ter sempre o kitzinho aqui né motorzinho vai servir pra alguma coisa tá vendo temos aí o motorzinho temos aí o kit também de remendo tem que pegar uma chá de fena pra arrancar o o parafuso de lá chá de fena também tá aqui dentro aqui é mano imagina se um pneu descendo um parafuso desse aí você tá lá no caramba começa a murchar primeiro você já encaixa bombinha aqui já no pneu parafuso arranca aqui o carregador do celular encaixa o carregador do motorzinho vamos ver se tá funcionando o motorzinho primeiro tá então aqui agora nós pegar a chá de fenda o negócio vai ter que ser desparafusar ele ver se ele vai sair desparafusando é isso mesmo esse aqui é o kit galera o kit é o seguinte pessoal esses macarrãozinho aqui você pega um vai estreito grudado aí você arranca um bagulhinho desse aqui aperta ele assim isso é grudento né mano passa ele tipo uma passar uma linha na aguia é isso é grudento vamos içerisfe circuits remendar o danado tamanho parafuso parece que foi colocado aí né mano é isso arranca o o pai é dúvidas e essa lixa equipe só dá uma lixada nele e agora é a hora do sofrimento o pai de se Parece que pressou Agora ligo o motorzinho aqui Pra dar aquela calibrada Olha o remendo como é que ficou aí galera Parece que pegou Vaza não né Olha aí galera Remendamos o pneu Zero bala Olha o tamanho do parafuso que tava no danado Olha o parafuso que tava no danado Estamos tá lembrando ali agora Aqui agora isso aqui vai andando e vai amacentando né Ui galera Agora deixa eu ver que esse carocinho aqui de lá de fora Porque se você cortar é perigoso ele afundar pra dentro Então deixa ele esperar assim lá de fora aqui Tá calibrando o pneu Já tá quase 30 milhas É isso aí É isso aí Remendamos o pneuzinho Tinha o parafuso aí dentro E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Vou guardar essa bagunça aqui agora E nós fica por aqui Nós volta depois aí E aí galera Voltamos Agora já é 3h30 da tarde Muito trabalho aqui hoje Eu tô até gravando um pouco Correria demais Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a tela aqui do serviço Ó pra você ver o tanto de serviço que tem na tela aí Nessa época de inverno né Chegando assim Essas companhias de entrega assim Ficam sublotadas de trabalho Porque os drivers né Os motoqueiros vai sumindo né O pessoal Muita gente não aguenta o frio tá Então Procuram mudar de trabalho Outros abandonam mesmo Vai trabalhar Volta pro seu país Nessa época de inverno E tipo Muita gente também vai de férias Aqui mesmo Os brasileiros gostam de ir muito Passar o Natal no Brasil Infelizmente esse ano não deu pra mim ir Mas enfim Aí tipo Sobra mais trabalho Pra quem tá trabalhando né meu Então nós vamos aí na correria Agora eu vou Nossa rapaz Vocês viram o berro daquela danada Ô louco Agora nós estamos aqui na região de Hammersmith O pneu hoje furou Vocês viram eu Eu remendei lá E botei lá no Facebook O pessoal falou Como assim Remendou o pneu com isso aí E tal Funciona assim Essas motinhas Igual o modelo da minha moto Essas scooter Elas não tem câmera de ar O pneu é sem câmera de ar É tipo pneu de carro Entendeu Então é O pneu sendo assim A vantagem Tipo se furar o pneu Ou tiver entrar um parafuso Alguma coisa Você pode remendar Você arranca o parafuso E tem esse kit de remenda aqui Que você usa Sem problemas Entendeu É bem fácil E rápido de De arrumar E você não fica na mão Né Então essa é uma das vantagens Também Um dos motivos De eu De eu gostar desse modelo de moto Para trabalhar aqui E o frio galera Hoje está um dia ensolarado Mas está muito frio ainda Nossa O chão está escorregadinho ali Qual é que eu vou para o chão? Agora vamos acelerar aqui Para ver se nós conseguimos Agilizar um pouco Dessas entregas aqui Que já está lotando Já tem 4 ou 5 entregas Para coletar Vem ninguém Se não está verde Vamos que vamos Valeu aí a galera nova Que está se inscrevendo no canal Motoboy Londres Então mandar um abraço aí Para o Marco Aurélio Lá do Japão Do canal Se liga aí Japa Ele faz o canal dele Como se fosse o diário Da vida dele Entendeu Ele mostra A parte do dia a dia dele Tipo como ele está indo trabalhar Ele está indo no mercado Indo no restaurante É bem legal Você que tem curiosidade De saber como é que funciona Na vida de um brasileiro Lá no Japão Mandar um abraço Para a mulher dele A Valéria Que me acompanha aí também Mandou uma mensagem No meu canal aí Um abraço Para o filhinho dele O Fernando Obrigado a vocês A família de vocês E que Deus abençoe Muito vocês Mandar um abraço Para o Carlos Info Inglesa Galera que tem dúvida aí Sobre a Inglaterra É só se inscrever No canal lá Do Carlos Info Inglesa Cara Gente boa Sempre me deu apoio aí No meu canal Ele sempre fala a verdade Então tipo Se você tiver alguma dúvida Sobre a Inglaterra É só entrar em contato Com o Carlos Info Inglesa aí Beleza galera Dentro disso Tem outras pessoas aí Que eu gostaria De mandar um salve Mas eu não lembro O nome agora Depois nós vamos Fazer um videozinho aí Como completar 5 mil inscritos aí Um videozinho de salve aí Para vocês Um hangoutzinho Ao vivo Muita coisa bacana aí Sortear umas camisetas Para vocês Uns boné Vou ver se eu mando Fazer uns boné Coisa granfinha Para vocês Beleza galera Então é isso aí Vamos que vamos Que hoje o dia Tá na metade ainda Tem muito chão Agora já tá de noite Já é 3 e meia Daqui uma hora Já tá escuro Não vão ver mais nada Provavelmente Quando eu voltar A falar com vocês aí Já vai tá escuro Beleza galera Então falou Deixa eu acelerar aqui Que nós Não pode parar não E aí galera Beleza Voltei aqui Que eu Tenho que mostrar Para vocês Olha essa vitrine De Natal Que mais bonito Aqui ó Com Meu Olha que linda Essa loja Ganhou de todas Que eu vi até agora Vitrine de Natal Vamos mostrar de longe Para vocês verem Olha olhando aqui Galera Rapaz Coram Shop Que linda hein Com muito show Decoração de Natal É meu amigo É isso aí né Sai do telefone tia Senão passa em cima Estamos aqui em Knightsbridge ainda E bom? Encontrei ali um brasileiro ali Que eu nem conheço Mas eu mandei um alô Para o cara A gente já sabe Que é brasileiro Só de você ver na cara Né velho Número 22A Aqui ó Aí galera Estou trazendo vocês Só comigo Nas entregas aí 22A Alex 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 BT 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 engineer Down here PT engineer BT engineer Down here Right now Não, é só para o seu corpo. É só para o seu corpo. Olá, é a coroa? Olá. Seja sua espécie. Oh, sim, come on. Obrigado. Olá. É só isso? Sim. Obrigado. Tchau, tchau. Pronto. Já peguei aqui, vocês viram aí, subi lá, a mulher me deu envelope. Agora eu vou... Daquele tanto de trabalho que eu estava, galera, eu já estou diminuindo já. Agora só falta pegar um ali no Chelsea Westminster. Então vamos lá. Olha os bicos, olha os bicos. Caraca, saí sem olhar para o lado. Qual cavão me pega ali? Está maluco, tchau. Está vendo essas vespinhas aí, galera? Elas são 50 cilindradas. Tipo aquelas motinhas de criança aí no Brasil. Se você tiver carteira de carro aqui, você pode dirigir elas e carregar outras pessoas, entendeu? Mas só até 50 cilindradinhas só. Se caso você quiser dirigir mais, aí você tem que pegar o L na motinha e não pode carregar ninguém. Mas essas vespinhas 50 cilindradinhas aí, você pode carregar quem você quiser. Mas você tem que ter carteira de carro. Então beleza, galera? Então vamos finalizando esse vídeo aqui. E nós vamos voltar mais tarde aí com vocês aí. Que agora eu vou acelerar. Falou, até mais. Fala, galera. Voltamos aí. Passei agora em frente ao estádio do Chelsea. Melhor time aqui na Inglaterra, meu. Olha lá o estádio do Chelsea. Sempre passo aqui, fico olhando, fico pensando. Ei, moleque. Já entrei aí dentro. Olha aí, olha que linda. Estádio do Chelsea aí, ó. Stanford Bridge. Chelsea Football Club. Ah, moleque. Show, hein. Estamos aqui agora em Chelsea, né. Região aqui só os magnatas. E o trânsito aqui é onde é que está. Mas vai na contra mão mesmo, velho. Vamos que vamos. Então, galera. É... Vou contar um negócio para vocês aqui. Eu e minha esposa estamos nos mudando de casa. Entendeu? A gente mora, eu e ela. E nós moramos na casa de uma senhorinha. É... Agora que a gente está mudando, eu posso contar. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor. Nós estávamos morando na casa de uma senhorinha, entendeu? Porque minha mulher ajuda a olhar ela, tal. Dar comida para ela, né. Café da manhã, tal. Tipo aí, nós ganhamos uma casa lá para a gente morar. A gente estava morando de graça. Só que... Como minha mulher está com problemas nas costas, tal. E ela está estudando, né. A intenção de fazer faculdade, tudo. Tipo, não vai ter muito tempo para dedicar na senhorinha lá, tal. Então, a gente vamos ter... A gente pedindo para mudar, na verdade, né. A gente decidimos nos mudar. E... Eu tenho uma grande amiga aqui, que ela era minha ex-patroa chinesinha. Já falei dela um monte de vez aqui, já. E ela tem uma casa enorme, de quatro quartos. Entendeu? E ela quer que... Porque quer que eu vou morar lá. Porque essa casa dela estava alugada. E... O pessoal que estava morando nela, acabou com a casa dela. Destruiu. Então, é... Ela pediu, falou assim... Não, por favor, muda para lá. Porque ela sabe que a gente cuida, né. Só que como a casa é muito grande. E é só eu e minha esposa. Então, a gente chamou uma minha sogra para morar com nós. E meu irmão também. Que meu irmão mora aqui também, né. Aí, nós vamos nos mudar. Nós já decidimos. Já estamos tudo certinho. Domingo agora, que vem. Eu vou... É... Ajudar a minha sogra a mudar. Com as coisas dela e do meu irmão. E lá para o dia 15 de dezembro. Eu e minha mulher vamos nos mudar. Que é o prazo que a mulher lá pediu, né. Para não deixar a velhinha sozinha lá. Então, assim... Um lado é bom. O outro lado é ruim, né. Porque o lado ruim é que a gente... Ali nós não pagava aluguel, entendeu? Nós vamos ter que pagar agora. Né. Onde nós vamos nos mudar. Mas o lado bom é que tipo... A casa lá é imensa. Tem um jardim que dá para jogar bola lá. Tem garagem para a minha moto. Entendeu? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês. E contando mais... Melhor um pouquinho a historinha dessa... Da casa da velhinha lá. Beleza? Então é isso aí. Logo, logo vai ter vídeo novo no canal aí. Mostrando a minha nova casa. Mostrando eu fazendo a mudança aí. Já falei com o meu amigo aí, o Renato. Né. Ele trabalha na City Sprint também. Ele tem uma van. Ele trabalha com caminhão. Ele já até apareceu no canal aí também. Ele tem um caminhãozão na City Sprint. Então ele falou assim... Para você que é meu amigo. Eu mudo de graça. Não vou nem cobrar de você não. Aí vai fazer a mudança para mim de graça. Caralho é parceiragem né cara. Então lá do lado, papai está mudando. Casa nova. Vou levar vocês comigo. Beleza? Então falou galera. Nós voltamos aí que hoje o dia está só esfriando. Já está escurecendo. Agora é quatro e meia da tarde. Segunda onda braba. Vamos que vamos. Tchau. E aí galera. Beleza? Beleza? Voltamos aí. Para finalizar esse dia. Abençoado. Graças a Deus. Tudo tranquilo. Um dia muito corrido para mim. Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos. Do nosso dia aí. Trabalhando junto. Quero agradecer aí a cada um. De vocês aí que. Sempre está aí ajudando no joinha. Compartilhando os vídeos. Divulgando. E eu estou meio conversando travado assim. Que a voz está Freud nesse free meu. O free está gelado demais galera. Eu estava olhando o termômetro ali. Agora está um grau nesse exato momento. Teve umas partes que eu estava vindo embora aqui para casa. Que estava neblina assim. Não estava conseguindo nem enxergar direito do lado da rua. Está frio demais. Mas graças a Deus está tudo bem. Não está chovendo hoje. Está bom. Então pessoal. Eu vou fazer um vídeo de salvo logo logo. Beleza? Desculpa aí a galera que está pedindo para falar o nome aí nos vídeos. Realmente eu. Eu não estou falando os nomes porque. Tem muita gente entendeu? Depois sempre esquece de um ou de outro. E é ruim né meu. Tipo. Galera que me pede sempre sempre aí. Vai que eu esqueço o nome. Então. Estou acumulando aí pessoal aí. Depois é. Deixa nos comentários quem quiser que. Ganhar um salve aí. Eu vou estar fazendo um vídeo aí logo logo. Beleza? Eu vou esperar os 5 mil inscritos aí no canal. Que não está longe. Graças a vocês aí nos ajudando. Já está chegando aos 5 mil inscritos. E eu vou fazer um vídeo nervoso aí. Agradecendo a cada um de vocês mais uma vez. Beleza? E as pessoas que estão deixando os comentários nos vídeos aí. Meu. Estou ficando muito feliz. Todo dia chega um comentário novo aí. Toda hora. Todo minuto. É muito legal isso. E eu estou tentando responder todo mundo. Beleza? Galera. Hoje de manhã. Só para complementar aqui o final do vídeo. Hoje de manhã eu saí aqui. Essa rua aqui ó. Do lado de cá. É porque eu não peguei no vídeo. Mas aqui nesse gramadinho aqui ó. Lá para frente. Estava branquinho de gelo. Branquinho de gelo. Amanhã. Se pá. Eu sair para trabalhar. E tiver assim. Eu vou ver se eu registro para vocês. Eu não sei se a câmera pega. Mas aí o asfalto. Está tipo uma camadinha de. De água. Na superfície assim. Sabe? Não é água. É tipo a neblina. Vai caindo. E vai juntando. Vai acumulando. Vira aquele sebo. Facinho de ir para o chão. Olha o retrovisor da motinha. Fica tudo moiado. Maris escorrendo. É. Na hora que você chegar aqui. Vocês vão ver o que eu estou falando. Os dedos. As mãos da. Assim. Se você não tiver esse aquecedor aqui. Os dedos congelam assim. Você não consegue nem mexer. Minha mão está quentinha ó. O aquecedor está no máximo aqui. Mas é isso aí. Cheguei em casa agora. Quem já conhece a minha casa. Sabe que eu já cheguei. E. Até o próximo vídeo galera. Obrigado mesmo por acompanhar. Aqui ó. Ui. A fecharia. Onde vende peixe aqui. Português também. É galera. Portugal. Pira só aí. Para os comércios em português. Aqui em pleno Brixton. O Brixton também mora bastante em português. Aqui viu galera. Porque também é colado ali no Stockwell. Que é uma área mais onde os portugueses também moram. Aqui ó. Tá vendo galera. Olha como é que é o trânsito. Aqui ó. Feirinha céu aberto e tal. Turquinha de novo. Rapaz do céu. Nós estamos no meio aqui. Tá achando que. Olha como é que é. Vai vendo aí. Olha o comércio. Eita porra. Fica no meio da rua. Leva a buzimada no pé do ouvido. Olha lá galera. Isso aqui é a noite meu amigo. É só o breu. Olha o açougue aí. Esses açougue aí. Essas comidas tudo halal. Tá ligado? Aquele povo lá que faz aqueles.